Atividade de Arte 12 de 6 de 2020 Que tal usar as folhas do nosso quintal? Arte e aprendizagem juntas? Sejam criativos, colhem uma folha de papel sulfite e nos enviem fotos Seguem alguns exemplos Banana, bananeira, doiaba, doiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeiro, abacate, abacateiro, limão, limoeiro, tomate, tomateiro, caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro, manga, mangueiro, Pera, pereira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, figo, figueira, bixirica, bixiriqueira, açaí, açaizeiro, saputi, saputiseiro, mangaba, mangabeira, uva, barreira, coco, coqueiro, inga, ingaseiro, chambo, chameiro, jabuticaba, jabuticaba, Banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeira, Abacate, abacateiro, limão, limoeiro, tomate, tomateiro